onde encontrar cursos e oficinas no seu estado, na sua cidade. Durante o ano, várias chances aparecem e algumas passam até desapercebidas. Então, temos que estar sempre nos informando sobre essas chances de especialização de cursos, cursos pagos, gratuitos, online. Essas informações, geralmente, são divulgadas por blogs especializados em educação musical em páginas do Facebook sobre o tema, como a página Musicalização Infantil, da professora Mirella Aires, ou aqui na página do Música Educando. Cabe também procurar o seu sindicato de professores no seu estado e saber que sempre existe algum tipo de capacitação, algum curso livre, que às vezes é até de um valor bem acessível. A mesma dica vale para procurar conservatórios, locais, faculdades. Então, é sempre bom estar pescando essas chances, mantendo-se atualizado sobre esse calendário. Claro que uma boa forma de você se manter atualizado é acompanhando aqui no Música Educando, ok? Então, até a próxima dica rápida sobre musicalização. Até lá!